Música Aqui na escada, vou mostrar pra vocês já já Aqui é o Faça Você Mesmo Eu sempre digo, tem que aprender, vamos aprender a fazer pra economizar dinheiro Aqui o murão de arrimo, que eu começava fazendo, tem uma oportunidade de não encher as pontas lá Porque eu quero encher tudo com o baldrão do quartinho Quando eu estiver fazendo, já faço uma maceira só e já termino de fechar lá em cima e faço Aqui como eu falei nos vídeos anteriores, aqui meu cunhado Adriano, negão, me ajudou a fazer até a viga Me deu uma orientação E aí pra cima eu fiz o resto Sozinho, sozinho é ruim porque demora um pouquinho, já faz mais de... Pra gente que não sabe fazer as coisas muito assim Que nem os profissionais, o profissional pega isso aí faz 15 dias Mas a gente fica batendo cabeça, vai no YouTube, consulta lá os amigos, os pedreiros de verdade E aí a gente vai fazendo O quartinho aqui já era pra estar começando Mas eu resolvi deixar ele redondo aqui com 4x3 certinho Então vou dar mais uma cavada aqui com a estiquelinha Tirando a escadinha, deixando o médio de escada Aí eu puxei mais 5 centímetros pra dentro pra me cavar Pra eu poder depois fazer impermeabilização do muro, né Aí daqui a pouquinho eu volto aí com a escavação Terminando a escavação, esquadrejamento Eu também não sabia fazer esquadrejamento Tá me matando aqui fazendo esquadrejamento Mas tá saindo Pouquinho em pouquinho, sem pressa não É meu mesmo, então não tem ninguém em cima Esse é o bom, por isso que eu falo Faça você mesmo Porque temos que economizar um pouquinho de dinheiro Nessa época de escassez, né Difícil O material tá pertinho, ainda bem E aí, o que der pra gente fazer por dia a gente faz Porque não tem ajudante Eu mesmo faço a massa Eu mesmo encho E aí devagarinho vamos aí Até mais pessoal Dá um like aí Vamos seguir aí os vídeos Próximos vídeos que eu tô colocando Isso aqui é a nossa chatambiuna Pouquinho em pouquinho tá saindo Tá bom pessoal, até mais tarde Quando eu estiver fazendo esquadrejamento certinho Começa a escavação Eu volto aí pra mostrar pra vocês como tá ficando É, tamo aí pessoal Terra não é fácil não Se tira um pouquinho de terra o bicho pesa, hein E o solzão tá estralando hoje O solzão azul Mas tá saindo Tá ficando na linha Só dar uma apertadinha Pra fazer os buracos Tirar a esquadra E cala pau no buraco Aqui eu tava pegando as dicas lá no No pulo do gato Ele me ensinou Eu me ensino Olhando lá Ele tirando as dúvidas que eu tava aqui Sobre esquadrejamento Eu assisto bastante vídeo O cara é bom mesmo O cara quando é bom a gente tem que falar Se tiver que fazer alguma coisinha Se tiver em dúvida também Pesquisa lá no pulo do gato O cara é bom O cara manja E aí pessoal Voltamos aqui Tirando o nosso esquadro Os quatro ladinhos certinhos Agora é só cavar Fazer as brocas Quatro lados certinhos Alinhadinhos Puxei aqui na escada Deixei um pouquinho Pra ir passando a massa E agora vamos lá Cavar os buracos Daqui a pouquinho nós voltamos aí Com os buracos tudo cavado Olá Bom dia pessoal Bom dia seguidores Estamos aqui Na batalha Já abrimos aqui vários buracos Tudo alinhadinho Tudo com dois metros Um metro tem um metro e oitenta Um segundo tem dois Agora ali no fundo tá difícil Deu uma terra dura aqui Um tipo de um saibo Não sei como se chama essa terra A bicha é dura Uma parece pedra Você cava, 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 cava E só sai uma merrequinha Aí eu tô Improvisei aqui Um ferro ali com uma ponta Pra ficar cavando Tô usando uma pazinha aqui Pra ver se consigo Cavar Não tá fácil não bicho Rapaz do céu Aqui no canto tá pior ainda Vou deixar ela por último Deixa o último Depois a gente resolve ela Aqui eu comecei aqui Em alguns buracos aqui Eu tô jogando um pouco de água Pra ver se Ajuda um pouquinho Né Já deu dois metros Esse aqui também Joguei água lá no fundo Pra ver se eu consiga afundar mais Então já tá com setenta Mais ou menos Né Esse aqui também já tá com dois metros Eu coloquei dois metros de fundura Porque aqui vai ficar com mais ou menos Três de altura Três de trinta Porque eu vou seguir lá, né E ali depois vai descer um telhado aqui Pra Pra área do salão de festa E é isso aí E o sol tá comendo Tá um calor danado Terminando aqui A gente volta aí com As blocas prontas E começar a amarração dos ferros Até daqui a pouco, pessoal Dá uma curtidinha aí Se inscreve Se você não se inscreveu ainda E faça você mesmo Aprendendo Sozinho E com a ajuda dos amigos da internet Valeu Até daqui a pouco Estamos aqui de novo Ontem não deu pra mostrar Porque eu terminei muito tarde De amarração dos ferros Já tava escuro Terminei de amarrar agora Fazendo a caixaria As blocas de coco Dois metros Amarrei a siga aí Uma na outra Fazendo a caixaria agora A massa já tá pronta Pra pôr água Pra mexer o concreto Mostrando como ficou o serviço O sol tá estralando Aqui em Biúna São 11 horas da manhã Tá pegando fogo Dá um like aí Se inscreve Passa pros amigos Passa você mesmo Nessa quarentena Economizando um bom dinheiro aqui Até mais Será que é um pouquinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.